Bom dia pessoal, estamos aqui para dar continuidade a mais uma palestra da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do Pará. É um enorme prazer estar aqui com vocês, participando desse evento, poder compartilhar informações valiosas e experiências um pouquinho com vocês. Eu me chamo Tatiane Medeiros, sou pesquisadora aqui do Núcleo de Ecologia Aquática e Pesca da Amazônia e também sou supervisora de Educação Ambiental do Projeto Medeiros do Brasil aqui no Pará. E como eu falei, estou bastante feliz e vai ter também a palestra da professora Bianca Bentes, que ela vai falar um pouquinho com vocês agora. Bom dia a todos, um prazer enorme também estar aqui compartilhando esse momento com a professora Tatiane, minha colega de trabalho e amiga. Estamos aqui muito felizes realmente nesse momento, não somente de compartilhar experiências, mas também um momento da gente discutir um pouco a respeito de duas espécies muito importantes aqui na nossa região e que necessariamente precisavam realmente de um investimento, de uma iniciativa de conservação ou de ordenamento pesqueiro. A gente vai falar de duas situações distintas, mas ambas estão bem atreladas ao mercado, o nosso mercado pesqueiro, e vamos falar um pouquinho sobre algumas curiosidades sobre essas espécies. Então, espero que todos vocês curtam bastante. A professora Tatiane vai começar falando e logo depois eu inicio. Obrigada, professora. Ok, Bianca. Então, vamos dar início, vou compartilhar aqui a minha tela. Para a gente começar, tá bom? Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Então, pessoal, nós vamos falar, conversar um pouquinho, conhecer um pouquinho sobre o peixe mero, esse gigante do ambiente aquático, esse gigante dos mares, conhecido como Senhor das Pedras. Vamos conhecer um pouquinho onde ele vive, as principais características dele e a finalidade do projeto Mero do Brasil. Por que surgiu o projeto? Na verdade, com um critério, um ponto de conservação da espécie. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E quem é, né? Quem é o peixe mero? Como ele é conhecido mundialmente, né? Como é conhecido mundialmente, por isso que ele tem um nome científico, né? Como todas as espécies de peixes, ele possui um nome que você pode identificar em qualquer parte do mundo. Diferente do nome vulgar, que ele pode ser chamado de garupa gigante, mero em alguns locais, Senhor das Pedras. E o nome científico, né? Que é o Epinéphilos itajara, ele é reconhecido em qualquer parte do mundo. É um peixe de grande porte, como vocês estão vendo aqui, né? A dimensão, o tamanho dele comparando com o mergulhador. Vive até 40 anos, né? Então ele tem aí uma longevidade muito grande, né? Ele tem um crescimento lento, tá? Demora, tanto é que ele demora para atingir a sua fase adulta, né? A partir de sete anos, então ele passa sete anos para atingir a sua fase adulta. Então ele possui aí um crescimento bastante lento, né? É um peixe também bastante curioso, né? Ele não tem medo de mergulhador, de pescador, é um peixe bastante curioso, né? O seu tamanho pode atingir até dois metros de comprimento. Então se a gente compara aí com um homem, de um metro e sessenta e cinco centímetros, ele é bem maior, né? E o seu peso, ele pode até pesar até quatrocentos quilos, né? Mais ou menos aproximadamente três motos, tá? Então, e vive em profundidades também abaixo de cem metros, né? Ele vive em contato com o substrato no fundo dos oceanos, né? Mas não mais do que cem metros, né? E uma característica também importante desse peixe é que ele é um predador de topo, né? Então ele está aí no topo da cadeia alimentar. Não existe predador natural para ele, mas ele é responsável, né? É um dos peixes responsáveis de manter o equilíbrio da cadeia alimentar, uma vez que ele se alimenta de peixes menores do que ele. Então ele é importante para manter esse equilíbrio da cadeia trófica, né? Então, como eu falei, possui um ciclo reprodutivo lento, né? Então ele demora sete anos para atingir a sua fase adulta, e esse com um tamanho aproximadamente de um metro e vinte centímetros, né? E uma característica importante dessa espécie é que ele forma agregações para poder se reproduzir, né? E o que seriam essas agregações? Essas agregações são simplesmente cardumes, então eles se juntam, se agrupam para se reproduzir, né? Então isso acaba sendo um alvo fácil, porque tem muitos indivíduos juntos que estão ali para poder se reproduzir. Tem relatos também que eles podem formar cardumes para se alimentar, tá? Mas o principal motivo é a reprodução, né? Então, o que acontece? Eles formam esses cardumes e acaba sendo um alvo fácil, principalmente para o pescador subaquático, né? O caçador subaquático, né? Porque eles têm uma mobilidade mais lenta, não se intimida com o pescador, e ainda forma esses cardumes para se reproduzir. Na verdade, ele é bastante curioso, né? Ele vive, assim, embaixo de pedras, tá? Embaixo de costões rochosos, sempre em contato com o substrato, né? Em naufrágios, em substratos artificiais, tá? Sobre, em recifes de corais, né? Então ele vive ali escondido. Mas quando ele vê um mergulhador, vê um pescador subaquático, ele não tem medo. Na verdade, ele é curioso. Então ele bota a cabeça para fora para poder ver. Então ele é bastante curioso. E isso acaba se tornando um alvo fácil para a captura, né? E os juvenis, eles vivem em estuários, tá? Então, o que acontece? Quando eles são adultos, né? Eles vivem aí no fundo do oceano, né? E os machos liberam os espermatozoides na água, as fêmeas liberam os ovócitos na água, e na água ocorre essa fertilização, né? A fertilização externa. E esses ovos, por sua vez, pelágicos, né? Então eles são carreados para dentro do estuário, né? E aí com a correnteza, são todos carreados para dentro do estuário. Num estuário, essas larvas eclodem, né? Passam por transformações, estágios larvais, se transformam em juvenis e passam aí um grande tempo nos estuários, né? Que o estuário tem um ambiente protegido, né? O estuário, ele é considerado um beçário para muitas espécies de peixes. Tanto peixes entram para desovar no estuário, como muitos ovos são carreados para dentro do estuário, né? Tem espécies também que as larvas são carreadas, né? Então eles têm... O estuário é um ambiente totalmente protegido. Eu tenho recurso alimentar para esses juvenis se desenvolver, abrigo, para poder se esconder de predadores. Então é um ambiente bastante protegido. E um fato, gente, assim, muito interessante é que aqui na costa amazônica, e aí o Pará está incluso, ela faz parte, né? O Pará faz parte desse maior sistema contínuo de manguezais do mundo, né? Que vai desde o Maranhão até o Amapá, né? Um sistema contínuo de manguezais. Então, consequentemente, tem uma grande quantidade de habitats e micro-hábitos importantes para os juvenis de meros aqui. Então é um ambiente propício para ele desenvolver, né? Crescer, né? Então eu tenho aí um ambiente bastante favorável para eles, né? E aí ainda tem uma questão também que ocorre aqui, principalmente no Pará, né? Na região amazônica, é a presença de águas turvas. Então o que acontece? Essa presença de águas turvas dificulta a captura da caça, né? A captura da pesca subaquática, porque a água não tem visibilidade para mergulhar, né? Mas acontece a pesca de meros, sim. Então acontece a pesca aqui na região de outro jeito, através de espinhéis, então é colocado espinhel, onde é preso aqueles anzões grandes compatíveis para a captura de meros. É feito também arrasto de cerco, utilizando barcos. E isso tudo vai dizimando essa população, porque imagine, eles formam agregações para se reproduzir e toda agregação é capturada, né? Então existe uma pressão muito grande nos juvenis de meros também, porque eles são capturados ainda, juvenis, antes de atingirem a fase adulta e irem para o oceano. Então isso aí é um fator muito gritante, né? Que ocorre aqui na região, tá? Então aqui tem uma ilustração, né? De uma... Com certeza isso foi uma agregação que foi capturada. Essa foto foi tirada faz tempo, não foi agora. Mas foi, não foi aqui na região também, foi em outra região, mas foi uma agregação que foi capturada com a pesca subaquática. Então eles formam agregações para se reproduzir, formam essas agregações para reproduzir e são facilmente capturados. Eles não se intimidam com o mergulhador, né? E o que é que acontece? Essa captura acaba diminuindo a quantidade, diminuindo o estoque da espécie. Por isso que é aí que surge, que surgiu o projeto Meros do Brasil. Então o projeto surgiu com a finalidade de proteger essa espécie, de conservar. Porque assim, o que aconteceu? Foi criado em 2002, né? Esse projeto por um grupo de jovens cientistas da região sul do país, em que verificaram essa diminuição da população de Meros, através da comunidade, né? De pescador, que observou que essa população estava diminuindo, ninguém via mais Meros. Então, a partir daí, surgiu a necessidade de proteger a espécie. E devido a todas essas características que eu falei aqui, ele acaba se tornando um alvo fácil. E aí, gente, com esse projeto, assim, no início ele não tinha patrocínio, né? Assim, tudo no início é feito com muito esforço, né? E o peixe mero foi a primeira espécie que teve a captura proibida, a primeira lei de proibição da pesca. Atualmente, nós temos várias espécies de peixes que têm a captura proibida, mas o mero foi a primeira espécie com essa criação dessa lei, criação da moratória, né? E, assim, atualmente, né? O projeto Meros do Brasil, ele é patrocinado pela Petrobras, no seu programa socioambiental. Ele está na sua terceira etapa, na sua terceira versão, né? E o projeto Meros, ele tem o principal objetivo, no início, era só a conservação do Meros, né? Do Epinéforos Itajara. Mas, atualmente, ele conserva tanto os ambientes costeiros como os marinhos, né? E aí tem ações de pesquisa, educação ambiental e comunicação. E nós já estamos na quarta moratória do Mero. Então, assim, a primeira foi criada em 2002, que é justamente a moratória, essa lei que proíbe a pesca e a comercialização da espécie, né? E de lá pra cá foram criadas mais três, né? Nós estamos na quarta moratória, né? Que foi em 2015 e vai até 2023. Então, é proibido, realmente, a pesca, né? E a comercialização. Mas existe muita dificuldade na fiscalização, né? Assim, vale salientar que o projeto Meros do Brasil, ele não fiscaliza, tá, gente? Assim, ele não é responsável pra fiscalizar. Tem os órgãos específicos, como o ICMBio, por exemplo, porque faz essa parte. O projeto Meros do Brasil, o objetivo dele é estudar a espécie com o intuito de conservar e ela não ser extinta totalmente. Porque é uma espécie que está, ela é, está na lista, né? Como uma espécie criticamente ameaçada de extinção. Então, o objetivo do projeto é esse. E só pra gente situar um pouquinho, né? Que o projeto Meros do Brasil, ele está em nove estados brasileiros, né? Aqui no Pará, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Então, existe mais de 50 instituições governamentais e não governamentais, universidades, institutos de pesquisa, pescadores, associações, unidades de conservação, todos ligados, voltados para a mesma causa, né? Que é preservar o peixe mero e os ambientes costeiros do nosso país. E uma questão bem relevante é essa dificuldade de fiscalização. Por quê? O que acontece, gente, é que geralmente eles são vendidos bloqueados. Então, existe a captura ilegal, não pode capturar. Então, o que é que os pescadores fazem? Na verdade, esses espécies já vêm assim nos barcos. Sem pele, né? Que são chamados de indivíduos bloqueados. Ou seja, eles são descaracterizados para ninguém ver que é um mero. Porque é proibido. Pesca e comercialização. Então, sem cabeça, sem pele, totalmente descaracterizado. E isso dificulta a fiscalização, né? Quando o órgão chega, tem uma denúncia, e aí o órgão chega lá, não vê mero nenhum. Na verdade, não vê, porque eles estão descaracterizados. Embora, muitas vezes, acabam sendo reconhecidos, né? Porque tem umas características peculiares que são usadas para identificação. Mas, infelizmente, acontece isso, né? Uma questão muito forte é essa questão da pressão na pesca sobre os juvenis também. Que eles são capturados antes de chegarem à sua fase adulta, ainda no estuário. Infelizmente, acontece isso, né? Então, aqui temos uma imagem que foi aqui no Pará, tá? No município de Bragança. Não sei se vocês viram essa reportagem. Mas, 23 mero foram apreendidos. Observem como eles já chegam assim, dessa forma nos barcos. Sem cabeça, sem pele, né? Totalmente descaracterizado. Eles já vêm assim, da captura. Já feita no barco assim, já é vendido nas feiras. Nas feiras, são vendidos já as postas, para ninguém ver. Mas, essa aqui foi uma apreensão que foi feita esse ano aqui no Pará. Consegui olhar aqui. Eles tudo descaracterizado, porque realmente é proibido. Gente, imagine aqui. Com certeza foi capturada uma agregação, né? Imagine quantos filhotes poderiam ser gerados aqui, né? Porque eles formam esse cardume para se reproduzir. Então, realmente, é bastante triste. Por isso que é importante preservar a espécie, para que ela não acabe totalmente. Só uma observação aqui. Esses peixes foram doados, tá? Porque uma vez apreendidos, né? Então, foram doados. Foram consumidos, tá? E, gente, existem as ações que o projeto desenvolve, né? Tanto ações de pesquisa, como educação ambiental e comunicação, tá? Dentro da pesquisa, tem algumas ações. Cada estado tem uma ação peculiar, que trabalha mais, né? Que é voltada mais para uma pesquisa. Existe a foto-identificação, né? Telemetria, reprodução, genética também. Tem alguns estudos já com genética, né? Idade e crescimento, né? Que é através de otólitos, desse peixe. Isótopos estáveis e aquicultura. A maioria, aliás, com exceção da idade e crescimento, todas essas ações, essa metodologia, são não letais. Ou seja, a gente não sacrifica o animal para estudar, né? Então, são metodologias que são feitas com animal vivo, com exceção do otólito, que a gente precisa realmente tirar essa estrutura que está na cabeça. Mas aí, no caso, para os otólitos, a gente, quando tem apreensão, a gente corre, pega aquela amostra para poder estudar, tá? E aí, aqui, a foto-identificação, que é feita embaixo d'água, então, utiliza bastante fotos para ajudar na identificação, tá? Outra pesquisa que é feita também é a telemetria. Não é feita aqui no Pará, porque a visibilidade da água não permite, mas é feita em Santa Catarina. Em Recife, também, é feita a telemetria, né? Onde na telemetria são colocados esses tags, que são marcações que são colocadas no peixe, tá? E é colocado um receptor no ambiente aquático. E no momento que esse peixe passa nesse receptor, né? Ele é registrado, tá? E aí, isso aqui é para analisar exatamente o movimento que o peixe faz no ambiente aquático. Será que ele migrou? Quantas vezes ele passou por ali? Ele ficou por ali? Foi e voltou? Então, dá para acompanhar o movimento, o trajeto que os indivíduos fazem, tá? E aí, tem uma vantagem porque esse receptor fica um certo tempo no ambiente, né? Depois de alguns meses que ele é retirado e todas as informações são transferidas para uma máquina ou computador e tem tudo registrado lá. Então, é um tipo de metodologia que é feita para estudar, tá? Outra ação de pesquisa também, essa daqui é feita aqui no Pará, tá? Que é com isótopos estáveis, né? Para saber exatamente o nível trófico que o mero está situado na cadeia alimentar, uma vez que é determinada a quantidade de carbono e nitrogênio do tecido, tá? Então, isso daqui também a gente não sacrifica o peixe, então, uma vez que captura ele, corta um pedacinho da nadadeira bem rápido e devolve para o ambiente aquático. E aí, com essa estrutura, faz análise de isótopos para determinar a quantidade de carbono e nitrogênio, tá? Também é feita ações de educação ambiental, né? Tanto nas escolas, né? Com crianças, com a comunidade, com pescadores, né? Agora, na pandemia, deu uma parada, mas se tudo der certo, mês que vem, nós iremos voltar com as ações presenciais, né? Porque é importante a gente levar essa informação para o público, né? Para poder preservar a espécie. E ações de comunicação também, né? A gente tem que divulgar, porque é isso, divulgar essas informações para que a preservação continue, né? E aqui, assim, já estou terminando, né? Assim, a gente não faz nada, não fazemos nada sozinhos, né? Então, aqui temos toda a equipe do Projeto Meros do Pará, né? Inclusive, a nossa coordenadora do projeto aqui no Pará, que é a professora Bianca Bantes, inclusive, que vai falar logo mais para vocês, né? Temos bolsistas, né? Do projeto, vários voluntários também, tá? Essa aqui foi uma ação do Clenap, que nós fizemos esse ano, que infelizmente não pôde ser presencial, mas cada um fez uma ação dentro da sua casa, né? Separando o lixo, ou uma ação solidária com doação de roupas, né? Limpeza mental, né? Fazendo limpeza de e-mail, limpeza do computador, né? Ou ainda uma limpeza mental, brincando com o pet, né? Mexendo, cultivando, né? Uma leitura, um exercício. Então, nós participamos do Clenap dessa forma, né? Espero que aí próximos possam ser presenciais. E todos estão convidados aí também a fazer parte do Projeto Meros do Brasil como voluntário. Fique à vontade, né? Nós não temos limite, aceitamos voluntários. Vocês podem entrar em contato comigo, com a professora Bianca, tá? E nós vemos aí a grande importância, né? De que, para a gente conservar, a gente precisa conhecer, né? Precisa conhecer a espécie e divulgar a informação, né? Também. Acho que isso é tudo muito importante. Tá bom, gente? Obrigada pela atenção. E estou aí à disposição para algumas dúvidas e esclarecimentos. Obrigada. Bom, posso? Conseguem me escutar? Todos conseguem me escutar? Perfeito. Bom, vamos lá então. Gente, um bom dia a todos. Quero agradecer imensamente à professora Tatiane e sua excelente palestra, né? Esse projeto mora no coração da gente, que a gente já está nele há várias, várias versões, né? E agora tivemos a oportunidade de termos mais a professora Tatiane com ele, que deu um gás, assim, muito grande. E a gente está com várias ações aí. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato com o Projeto Meros do Brasil por meio da nossa homepage, que a gente até esqueceu de colocar, né? A nossa homepage. Mas acho que é merosdobrasil.com.br. Eu não sei, mas eu vou tirar a dúvida direitinho aqui e coloco para vocês, tá bom? Bom, paralelamente ao que a professora Tatiane fez, eu quero contar uma história para vocês também, né? E nesse sentido, eu trouxe uma história que é a do pargo, né? Que talvez muita gente nem conheça, opa, muita gente nem conheça esse animal, né? Um animal talvez que as pessoas aqui no próprio estado do Pará nunca tenham visto. E por que que eu resolvi trazer essa história para vocês? Essa história para mim, ela é bastante interessante, porque eu comecei a estudar o pargo lá no finalzinho dos anos 90, né? E início dos anos 2000 até hoje, né? Esse peixinho é um peixinho bastante interessante, bastante curioso, né? E eu vou contar uma historinha curtinha, talvez, sobre ele para vocês, mas que vocês vão entender por que que ele é tão importante, né? Talvez você nem conheça, nem nunca tenha saboreado um peixe desse, né? Esse é o pargo, esse peixe rosinha aqui, né? Mas sabiam que o Brasil, especificamente o Pará, ele exporta essa espécie para vários países, europeus, asiáticos, sendo que o nosso principal comprador dos Estados Unidos, né? Talvez você nunca, nunca tenha visto esse animal, mas ele é muito capturado aqui, né? Ele é tão valioso que nem os paraenses o conhecem bem, né? Se você perguntar para muitos paraenses, de ah, já vi pargo, talvez, né? Ou já escutei alguma coisa, já li uma reportagem, mas nunca comi um pargo, né? Por que será, gente? Então, o Pará, ele é o maior exportador dessa espécie. E por isso, a frota que captura esse bicho tem crescido muito nos últimos anos, né? E esse crescimento, ele foi extremamente grande, diria até, no modelo exponencial, né? Para quem gosta de matemática aí, sabe que o modelo exponencial é aquele que cresce muito, né? Muito rapidamente. Então, nós tivemos um crescimento muito grande desse animal nos últimos anos, né? Vou contar um pouquinho da história dele para vocês. Ele é um bicho bastante interessante, tá? Esse é o nosso pargo, tá? Esse é o pargo, o nome científico dele é Lutijanos purpúreos, né? E lá fora, ele é conhecido como Red Snapper, ou Caribbean Red Snapper, né? Ou seja, um snapper, né? Um snapper vermelho. A família dele é dos Lutijanídeos, né? Que a gente, em latim, chama de Lutijaníde, né? Esse final íde significa que é a família dele, é o sobrenome dele, né? Existem aproximadamente 110 espécies nessa família, tá? E no gênero Lutijanos, porque dentro de uma família nós podemos ter vários gêneros, né? E dentro desse gênero Lutijanos, aproximadamente 70 espécies. É isso no mundo inteiro, tá, gente? No Brasil, nós temos oito espécies. Agora, um cuidado. Não pode confundir o nosso pargo, que é o Lutijanos purpúreos, com o pargo do sul e sudeste, que é esse bichinho aqui do lado, aqui, tá? Esse bichinho é outra espécie, que chama Pagros pagros, tá? De uma outra família, tem outras características, mas, coincidentemente, também é chamado de pargo, tá? Então, não confundir. O pargo nosso é o Lutijanos purpúreos, tá bom? Bom, mas então, vamos lá, né? Onde é que esse bicho acontece, né? Onde é que a gente pode encontrar Lutijanos? Onde vocês veem essa listrinha azul, tá? É onde já foi relatada a presença de Lutijanos purpúreos, o nosso pargo, tá? Entretanto, como eu falei pra vocês, existem muitas outras espécies desse grupo. E tem um outro bicho também, que é muito parecido, que não é capturado aqui na nossa área, tá? Ele é capturado ali em cima, onde tá essa linha vermelha. A gente tem o Lutijanos campechanos. E durante muito tempo, se pensou até que o nosso Lutijanos purpúreos fosse Lutijanos campechanos. Na verdade, não. Então, tivemos a certeza que o nosso é o Lutijanos purpúreos, tá? E o lá de cima, tá? Na Flórida, aqui, entrando aqui no Golfo do México, a gente tem o Lutijanos campechanos. São duas espécies diferentes, né? Embora muito similares, mas geneticamente elas são bem diferentes, tá? Por isso que elas são espécies diferentes. Bom, é um animal bastante interessante, gente. Esse bicho, segundo nossos últimos estudos, né? A professora Juliane, que tá agora no IFPA, ela fez um trabalho com o crescimento desse animal e descobriu que ele pode ter mais de 60 anos. Esse animal, ele cresce lentamente, né? E pode viver até 60 anos. Ou seja, é um bicho que fica o quê? Velhinho no sistema, né? Ele come de tudo. Ele é um bicho que a gente chama de onívoro, né? Come tudo. Carne, peixe, o que for, né? Vegetais, assim por diante. E da mesma forma que o Mero, que a professora Tatiana contou pra vocês, ele também realiza agregações reprodutivas. Então, pra ele reproduzir, ele se junta. Um monte de gente se junta, né? Pra reproduzir. Eles não cuidam dos filhotes, né? E ninguém sabe quantos ovos eles podem colocar de uma só vez. Mas a gente imagina, olhando a gônada ou a ova dele, né? Que são alguns milhares ali, né? Mas a gente ainda não estudou quantos ovos eventualmente podem surgir dali. Então, a gente não sabe nem isso ainda, né? As gônadas, que é o nome científico que a gente chama para as ovos, né? Elas são diferentes entre machos e fêmeas. Então, a gente consegue diferenciar quem é macho e quem é fêmea só olhando a gônada. Ou seja, você só consegue ver quem é macho e quem é fêmea se você sacrifica o animal, né? E também elas têm um tamanho diferente. Essas ovos, essas gônadas, elas têm um tamanho diferente. Uma textura diferente, uma coloração diferente, tá? E conforme isso, a gente pode dizer, assim, que fase do ciclo reprodutivo esses animais estão. Isso é bastante interessante, né? Então, olha só. Esse aqui são os pagos, né? E a gente vem estudando a reprodução dele há algum tempo. Agora eu estou com uma aluna de doutorado, tá? Que deve estar nos assistindo também, que é a Larissa, que está fazendo um estudo sobre a reprodução desse animal. Então, aquela pergunta que eu falei para vocês lá atrás, né? Ninguém sabe nada sobre a reprodução, agora a gente vai saber. Porque ela vai fazer esse estudo bem direitinho, né? Fora isso, a gente está estudando também o crescimento desse animal. Eu falei para vocês que a Juliane, que foi minha ex-aluna e agora é professora, né? Ela fez um estudo de crescimento e ela descobriu que esses bichos crescem muito, muito assim. Quer dizer, eles vivem muito tempo no ambiente. Pode atingir mais de 60 anos. Mas a gente não conseguiu amarrar bem direitinho a nossa curva lá em cima, sabe? Porque para a gente fazer isso, a gente faz uma curva conhecida popularmente como a curva de von Bertalanff, né? Então, como é que a gente estuda esse crescimento, tá? Ela está estudando assim, ó. Ela tira o otólito, que a professora Tati explicou para vocês o que é. O otólito é essa pedrinha, olha, que tem na cabeça do bicho, tá? Essa pedrinha, na verdade, é o ouvido interno dele. Então, é por meio dessa pedrinha que o animal tem o equilíbrio, né? Ele não fica nadando tortinho, ele nada certinho, né? Então, esse é o ouvido dele, né? Então, ó, eles são assim, ó, essas duas pedrinhas aqui, ó. A gente não, né? O peixe tem três pares, né? Lápilos, sagita e asteriscos. E a gente utiliza esse aqui, que é o maior deles, olha. Por que que é o maior deles? É melhor para a gente estudar o crescimento. Porque essas estruturas, elas formam os anéis. E esses anéis, conforme a formação deles, a gente consegue dizer quantos anos esse animal tem. Coisa interessante, né? Então, a gente pega esses otólitos, olha. A gente mede, olha, em todas essas dimensões aqui, olha. Esse é um otólito aqui, tá? Não sei se é o direito ou esquerdo. A gente pesa esse otólito, tá? E depois a gente vai fazer os cortes nele. Então, o que que a gente faz? A gente bloca na resina e faz os cortezinhos. Por meio desses cortes, a gente vai olhar aqui na lâmina, ó. E a gente consegue ver essas linhas aqui, ó. Então, conseguindo ver aqui essas linhas, conforme a formação dessas linhas, a gente consegue detectar a idade desse animal. Então, aqui, por exemplo, nesse otólito, você pode ver vários pontinhos aqui, ó. Esses pontinhos indicam, provavelmente, um anel etário. Então, a gente tem que descobrir, por meio de fórmulas matemáticas, né? Por meio de observação e estudos paralelos, de quanto em quanto tempo cada linha dessa é formada. E, a partir daí, a gente consegue descobrir qualidade do bicho, tá? Então, esse trabalho é da Juliane, tá? De 2021, que a gente tá finalizando agora, tá? E a gente consegue diferenciar, né? Ou saber qualidade desse animal, tá bom? A gente tem pargos, gente, de até 85 centímetros, né? Não são bichos tão grandes em comparação ao Mero, por exemplo, né? Um bicho menor. Mas ele vive bastante, né? Essas figurinhas aqui, ó, são as ovas que eu falei pra vocês. Ou as gônadas, né? Então, aqui a gente tem, ó, as gônadas dos machos imaturos, fêmeas imaturas. Olha só a diferença, né? O macho, esse fininho aqui, ó, da fêmea, esse mais arredondadinho, tá? Esse aqui é um que está imaturo, ou seja, é um bicho jovem. Esse aqui, ó, é uma fêmea que começou a se desenvolver, tá? Então, diz que ela tá se desenvolvendo. Aqui nós temos um macho e uma fêmea maduros, olha, quando eles estão prontos pra desovar, né? Imagine que esse aqui, gente, tá cheio de ovos, olha só, né? Imagina quantos peixinhos são gerados numa desova, né? A gente também não sabe ainda isso, a gente tá estudando, né? Então, a gente tem, ó, os machos aqui, ó, olha só a diferença de uma gônada de um macho com uma gônada de fêmea. Esse aqui, ela tá pra desovar. E aqui é a desovada, né? Na verdade, o macho, ele não desova, ele esgota, né? Porque o macho não põe ovos, né? Ele tem espermatozoides. Então, a gente diz aqui, ó, essa é uma gônada esgotada de macho, né? E essa é uma gônada desovada de fêmea, tá? Bom, aí essa minha aluna é a Larissa, ó. É a Larissa que tá estudando, tá? A reprodução desse animal. O que que ela tá procurando? Ela tá procurando nas células, nas várias células, umazinha específica, que é essa bem aqui, ó, chamada de POF. Essa celulazinha aqui, ela mostra pra gente exatamente o momento que o animal desovou. Então, em cima disso, a gente pode dizer, ó, um pouquinho antes, 24 horas antes, esse animal desovou. Então, a gente consegue dizer exatamente quando que esse animal desova e onde ele desova. Essa gônada, obviamente, ela sabe onde foi capturada, de que bicho era, né? E ela tá checando exatamente isso. Mas pra que que isso é importante? Por que que é importante a gente saber quando o animal, quando esse peixe desova? É importante por quê? Porque a gente pode dizer assim, bom, nesse período que eles se agregam, é um bicho que cresce lentamente, vive muito tempo no sistema, é importante que a gente estabeleça esses períodos pra que a gente possa protegê-lo, né? Então, esse período onde ela tá encontrando os POFs, aqui, ó, a gente vai calcular e estabelecer um periodozinho, né? Que a gente comumente chama de defeso, que é uma forma da gente defender o animal pra que ele consiga se reproduzir, tá? Então, a Larissa, essa é a Larissa, essa aqui é a Rana, tá? Ela está, ela está estudando a reprodução do pago. A Rana tá estudando crescimento, mas é de uma outra espécie, tá? De uma espécie chamada Gurijuba, que a gente não teve oportunidade de falar sobre ela, mas ela é tão importante quanto, tá? Então, vamos lá. Olha só, o que que a gente tem de tão importante aqui? Ó, essa é a área, né? Essa aqui é a nossa área aqui da Costa Norte, né? Bem nessa área aqui, ó, onde tá esse listradinho, são os nossos recifes, recentemente descobertos pelo Rodrigo Moura e a equipe lá em 2016, né? E a gente descobriu que a pesca, gente, ela atua exatamente em cima desses locais, né? Em cima desses recifes, os pargos, eles são animais recifais, né? Então, por que que a gente diz assim, bom, tem tanto pargo aqui, por quê? Aí o Rodrigo lá atrás disse, olha, porque tem recife, né? Então, abriu uma janela de ideias pra gente. E sabe o que que é pior? É que a gente tem uma frota muito grande explorando esse animal, tá? Aqui eu fiz só um cômputo rapidamente, que a gente tem 176 embarcações, tá? Que tem licença pra pescar, tá? E em torno de 48 que não tem. Ou seja, são embarcações que a gente diz que são clandestinas, mas que estão atuando também. Então, no total, só o que a gente conseguiu computar, né? São 224 embarcações. Então, percebam o esforço que tá sendo feito em cima dessa espécie. Aí a pergunta é, será que ela consegue se manter ao longo do tempo? Será que a gente vai conseguir ter pargo daqui a 20 anos? Essa é a grande pergunta que a gente das ciências pesqueiras tenta responder. Esses são os barcos, ó, tá? Esses são os barcos que capturam pargo. Esses aqui são umas armadilhas que a gente chama de covo ou manzoar, que são bastante utilizadas pra captura desses animais. Assim como alguns espinéis, que a professora Tati explicou pra vocês direitinho o que que é, né? Aquela linha onde a gente tem vários anzóis. Então, aqui no nosso estado, né? Na nossa costa norte, a gente tem pargo sendo capturado tanto por espinhel quanto por covo ou manzoar, tá? Esses espinhéis também são chamados de linha pargueira, tá? Que é uma outra arte. Então, vejam, nós temos, só que a gente conseguiu registrar, 224 embarcações desse tipo. Se pensar que esse barco tem 12 metros, né? Uma capacidade de trazer até 3 toneladas de pargo, né? Em viagem de 15 dias, faça os cálculos aí de quanto de pargo que é capturado, né? Então, assim, a grosso modo, né? A gente tem um impacto bem grande aí, né? E que a gente ainda não sabe mensurar até quando a gente consegue manter uma pesca desse tipo. Ou até quando que esse animal suportará essa pressão pesqueira que é imensa, né? O nosso principal polo que desembarca pargo é a cidade de Bragança, tá? Mas a gente também tem um desembarque forte de pargo aqui na região de Coraci, tá? Onde existem as indústrias pesqueiras, tá? Então, de novo, esse aqui é o covo, tá? Só pra vocês verem aqui como ele é. É claro que eu não vou explicar pra vocês cada uma dessas dimensões aqui, mas ele é capturado assim, ó. Vejam que é uma arte bastante seletiva, né? Não pega quase outras espécies. Pega quase sempre o pargo mesmo. O que por um lado é bom, né? Mas por outro nem tanto, né? Vários estudos que já foram feitos por meio de brúves, o que são os brúves? São as câmeras que a gente coloca embaixo d'água pra gente ver se essa arte aqui, se ela impacta o coral. E não, ela não impacta o coral. Ela fica lá em cima quietinha e os bichos entram, né? Então, por um lado, a gente tem esse lado bom que ela não impacta o ambiente de coral, que é um ambiente muito sensível, né? Então, essa arte é boa por isso. Pessoal, esse aqui é o espinhel, tá? Ou o espinhel pargueiro, a linha pargueira, tá? Então, você tem essa linha aqui, ó, e vários espinhéis aqui, tá? E os pescadores adaptaram também esse sistema aqui, ó, que eles chamam de bicicleta, que na verdade é um molinete, né? Onde eles amarram os espinhéis e conseguem puxar com maior facilidade pra embarcação, tá? Bom, e aqui, ó, é o tamanho do anzol, que fica na pontinha, tá? Vejam que ele é modificado, ele é entortado, né? Pra facilitar a captura e o animal não conseguir sair ali, tá bom? Bom, embora a gente diga que é uma pesca bastante seletiva, né? Vocês viram nas imagens que pescam muito parco, a gente também tem uma quantidade pequena, né? De captura de outros organismos também, outras espécies. Nenhuma pesca, a gente, é 100% seletiva. Então, a gente tem o quê? Uma variabilidade disso. Só que no parco, a gente viu que essa captura, ela é muito pequena, mas ela existe, né? Então, a gente captura, olha, várias outras coisas aqui, ó. 35 taxons diferentes, ou seja, 35 grupos diferentes. Então, desde o parco piranga, que ele chama, arabaiana, ariacó, que são os mais importantes, capturam outros organismos, inclusive o nosso amigo mero, tá? O nosso amigo mero é capturado também, tá? Não foi visto nos espinhéis, ele foi observado dentro dos covos, né? Principalmente os meros menores, que conseguem entrar nos covos, né? Então, ele foi capturado, ele é capturado com uma frequência muito pequena, tá? Em comparação com outras pescarias, talvez a pesca do parco seja a que menos captura mero. Mas existe, sim, o registro de captura de meros nessa arte de pesca, tá? Bom, a cadeia produtiva, gente, desse animal, ela é bastante difusa. Como eu falei pra vocês lá no início, a gente que tá aqui no Pará, não vê pargo no supermercado, muito menos nas feiras, tá? Então, a cadeia, ela é bastante difusa, então ela começa lá com os pescadores, né? Já vai direto pro intermediário, olha, tá? Que já vai direto pra essa indústria de processamento, que leva lá pra fora, né? Então, o pargo que você vai comer lá, por exemplo, quando você vai fazer um tour nos Estados Unidos, o pargo que você come lá é o pargo do Pará, né? Que a gente paga pelo menos 25 dólares por um prato. É caro, né? É bem salgado. Se a gente for pensar em converter, então, pro nosso real aqui, a gente paga mais de 100 reais, mais de 150 reais por um prato de pago, né? Então, realmente, essa cadeia produtiva é bastante difusa e a gente não consegue ainda entender muito bem como é que funciona. Principalmente porque os envolvidos não gostam muito de falar de valores, né? Ninguém gosta de falar quanto ganha, né? Então, a gente percebe que existe essa resistência também, né? De falar um pouquinho sobre isso. Mas, é uma pesca muito lucrativa, né? Se não fosse uma pesca muito lucrativa, nós não teríamos tantas embarcações envolvidas, tá? Então, temos vários barcos e várias artes capturando. Isso denota que é uma pesca bastante lucrativa, né? E temos indústrias voltadas para isso. Mas, sabe o que é pior de tudo isso, né? Como eu já falei para vocês, o parco que você come quando faz um tour pela América do Norte é, de fato, do Pará, né? É o parco do Pará. E a gente paga preços absurdos por ele. Absurdos que eu digo assim, muito aquém do que a gente pagaria aqui se, eventualmente, a gente tivesse esse mercado. Mas, eu diria para vocês ainda uma coisa. Que, além disso, né? A gente tem um problema bastante sério com a pesca do parco. Sabe o que é? Por uma vaidade, né? Os parcos que são... Que têm o maior valor econômico são os parcos pequenos. Por quê? Por uma vaidade, o que é bonito é o parco inteiro no prato. Só que o parco pequeno é o parco jovem, né? É o parco que ainda não se reproduziu. É o parco que ainda está no início da vida. O que acontece quando a gente tira muitos pequenos? Eles nem chegam a ser velhos e não se reproduzem. Ou seja, a pergunta que não quer calar é o seguinte. Até que ponto o mercado está induzindo a uma sobrepesca? O que a gente chama de sobrepesca é aquilo quando a gente retira o bicho antes dele se reproduzir, quando ele é muito jovem. Ou quando ele é muito velho também, porque a gente impede que ele produza, né? Outras cortes, que a gente diz, né? Outras pródes. Então, por conta de tudo isso, a pesca, ela é mal gerida. Ainda temos uma gestão bastante confusa, bastante lenta ainda em relação ao parco. E os dados que a gente tem, que a gente utilizaria, por exemplo, para dizer quanto que a gente pode pescar sem retirar o potencial de se reproduzir do animal, a gente não tem esses dados, né? Os dados são pouco informativos. A gente vê uma intensa pressão pesqueira, como eu falei para vocês, só olhando o número de barcos, né? E a gente não tem dados sobre essa espécie. Na verdade, não temos dados de nenhuma espécie por hora, porque nós não temos nenhuma estatística pesqueira. Esse é um problema bastante sério em toda a gestão pesqueira no país, né? Então, lá em 2014, surgiu uma portaria chamada Portaria 445. E que ela impedia que algumas espécies fossem capturadas, tá? Vejam, ela foi do dia 17 de dezembro de 2014. E sabe quem estava nela? O Pargo, tá? O Pargo está nela. Mas e aí agora? Aí todo mundo falou, gente, e agora? Um monte de barco aí, um monte de pessoas trabalhando aí, né? A gente vai quebrar a fonte de renda de muitas pessoas. E claro, quando a gente pensa na gestão pesqueira, a gente também não pode pensar só no organismo, né? A gente tem que pensar em todas as pessoas que estão envolvidas no processo de produção. Então, por conta disso, surgiu uma brecha na lei que dizia assim, ó. As espécies, tá? Que têm um plano de recuperação, elas podem ser capturadas. Aí o que foi que foi feito? Um plano de recuperação, né? Só que assim, gente, o que é um plano de recuperação? Um plano de recuperação é uma forma, algumas medidas que a gente tem para se tentar melhorar ou otimizar a captura daquele organismo, de forma que a gente diminua o impacto gerado. Só que isso não aconteceu, né? E lá, ó, em 2014, né? O Ministério Público pede a anulação dessa portaria que proíbe a pesca de oito espécies ameaçadas, que tinham uma pesca importante por trás, né? E agora? Essa foi a pergunta, né? O que a gente faz, tá? Aí veio uma portaria, essa aqui, interministerial de 2018, que falava sobre o tal do plano de recuperação que eu falei para vocês, né? Então, a partir desse momento, né? A gente observou que a pesca do parco poderia continuar desde que o plano de recuperação dela existisse e que ele estivesse sendo colocado em prática. Bom, o que aconteceu daí, né? Bom, aí veio, ó, essa portaria interministerial de julho de 2018, tá? Que fez com que a pesca continuasse, mas que ela precisaria ser monitorada para ver se, de fato, ela estava sendo feita nos moldes sustentáveis, né? Essa palavra está bastante comum no nosso vocabulário. Mas aí vem a pergunta, como é que a gente mede a eficiência de uma medida como essa, né? Como é que a gente vai medir se, de fato, o plano de recuperação ele está sendo colocado em prática e ele está surtindo algum efeito, né? Essa é a grande pergunta. Eu deixo essa pergunta para vocês pensarem, tá? Mas eu digo para vocês que, de lá para cá, muita coisa não mudou, né? Toda essa história que eu contei para vocês do parco, várias coisas, muitas coisas não mudaram. Entretanto, eu vejo com muitos bons olhos a gestão que a gente está tendo na secretaria agora que está tendo essa iniciativa de tentar mudar alguns paradigmas. Então, eu acho que a gente tem uma certa esperança, né? Da gente tentar tornar essa pesca mais sustentável e, acima de tudo, trazer mais benefícios para a gente enquanto país exportador, né? Então, de lá para cá, nada mudou da história que eu contei, exceto uma coisa. As nossas pesquisas não pararam. A gente continua estudando, mesmo com cortes orçamentários que, infelizmente, tivemos, mas as nossas pesquisas não pararam, tá? E, nesse sentido, eu acho que a pesquisa, acima de tudo, ela é a saída para muitos dos nossos questionamentos em relação ao manejo, em relação à manutenção das nossas espécies no ambiente. E isso eu digo a vocês, que a universidade pública e gratuita faz isso. A pesquisa que embasa políticas públicas boas, políticas públicas coerentes, ela advém das universidades públicas. Então, por isso que a gente preza tanto essas universidades, dentre elas a UFPA, que mora no meu coração, realmente. Então, nesse ponto, eu agradeço a todos, tá? Deixo essa pergunta a vocês. Muito obrigada por ouvirem a gente, né? Deixo o meu contato, caso eu queira entrar em contato também. Esqueci de colocar a homepage do NEAP, mas eu acredito que é www.neap.ufpa.br, tá? Podem entrar em contato também, que eu e a professora Tati teremos o maior prazer de receber as perguntas de vocês, de respondê-las, tá? Com todo o nosso empenho. E estamos aqui, caso queiram fazermos uma visita, estamos sempre aqui, todos os dias, tá? Trabalhando, né? Em várias ações. Temos várias agora, recentemente, né? Graças a Deus. Trabalhando sempre aqui na costa, mas temos uma nova iniciativa agora em outros ambientes continentais. Então, a gente continua trabalhando. Muito obrigada a todos. Deixo aberto os nossos contatos aqui. Podem entrar em contato, tá? E agradeço novamente a presença e a paciência de todos em nos ouvir. Um bom dia a todos. Tchau. 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 Tchau.